E aí, pessoal? Tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom, hoje tem uma companhia um pouquinho diferente aqui e o assunto que vai rolar aqui, garanto que é dos melhores. Nath! Olá, galera! Tudo bom com vocês? Nath, vamos falar um pouquinho sobre Harry Potter. Ah, fantástico! Vamos conversar com nossos amiguinhos Pottermaníacos. Hoje, em específico, a gente separou um assuntinho um pouco diferente. Os crushes que existem na saga do Harry Potter. São vários. Se a gente for para avaliar todos os crushes, a gente tem milhares de casais aí, né? Que deram certo, que a gente queria que desse certo e não deu também, né? Eu acho que existe uma grande porcentagem de fãs que, antes de qualquer coisa, torciam muito para ver um casal entre o Harry e a Hermione. Sim, sim. Eu confesso que não sou uma dessas pessoas. Amo a série, mas eu não sou uma dessas pessoas. Você torcia por esse casal? Não, nunca torci, desde o começo. Eu sempre achei que a Hermione e o Harry eram para ser grandes amigos, como irmãos, mas nunca como casal. Nunca, não consegui enxergar eles terem um filho, casando em momento nenhum. Até porque eu acho os dois muito iguais. Sim. Eles são, eles têm aquele perfil muito aventureiro, se joga, vai. E eu acho que se pega um casal, os dois nesse mesmo nível, já não vai dar certo. E mesmo porque a Hermione também coloca muito o Harry no eixo, né? É. Ele parece aquela irmã mais velha que, ó, você está fazendo burrada, não segue esse caminho, vem me escutar. E o Harry já é o que mais bate de frente. Não, eu vou fazer isso sozinho, eu vou fazer. E a Hermione sempre segura ele para falar, ó, vamos fazer com calma. Não é assim que funciona. Em contrapartida, todo mundo achava que o Rony ficaria sozinho. Sim. Ele ficaria protetivo de todos os sobrinhos dele. Sim, mesmo porque demorou muito tempo até o Rony ficar com a Hermione, né? Eu acho que de todos os personagens, ele foi o que demorou mais tempo para se amadurecer nesse sentido. Sim, bastante. Ele teve, né, o namoro, né, com a menina lá na época que ele entra para ser jogador de quadribol. Mas ele mesmo percebe que não é ela, né? Mesmo porque ela é meio possessiva, meio doida, né? E rola uma poçãozinha ali no meio. E rola uma poçãozinha também. Foi na época que a poção do amor ficou bem em destaque. Eles estavam numa fase adolescente, né, de romance, de namoro. Que diga-se de passagem, eu acho que essa parte é uma das partes bastante hilárias do filme. Porque, querendo ou não, o Rony, ele estava bastante empolgado com a ideia do namoro. Sim, sim, ele mesmo estava. Mas não deu certo, né? Porque ele vai pedir socorro para o réu, tipo, o réu me salva. Eu acho que o que estragou, na verdade, o rolê foi justamente a poção. Sim. Mas foi um dos filmes bem legais. Eu dei bastante risada nesse filme, justamente por causa dessa pegada, mais de mostrar como os adolescentes são. Porque por mais que seja no mundo bruxo, todo mundo é igual, né? A gente tem as nossas paixões e tudo mais. E ali que você começa a perceber que a Hermione realmente gosta dele, porque rola um ciúmes, né? Sim. Ela não fica no mesmo ambiente que ele. Eu acho que aí começou a ficar claro toda a confusão. Mas o Rony é muito largo. Demorou tanto para se declarar a Hermione. Se tivesse feito isso antes, pelo amor de Deus. Porque até mesmo ela fala, você demorou, né? Mas eu acho que se ele tivesse feito antes, tinha perdido o encanto. Até porque, eu digo, por mim, lembrando agora a minha adolescência e tudo mais. O menino, ele demora um pouco mais para amadurecer. E nesse sentido, eu acho que foi muito correta a escolha da JK nesse sentido. Porque ele demorou para amadurecer e o tempo que ele demorou para se declarar para ela, mostra também toda aquela incerteza dele. Vou, não vou, fico, não fico. E os meninos nessa idade têm isso. Tem. E mesmo também para não estragar o enredo principal. Porque qual que é a história? É os três juntos em busca de destruir o Valdemar. E talvez se criasse um casal antes do tempo, né? Entre Hermione e o Rony, talvez estragaria toda essa união que eles têm. Tanto que em um dos últimos filmes, nas visões lá do Rony destruir Norcrux, aparece o Harry beijando a Hermione. E aí você vê os ciúmes dele, né? Que é para mostrar que talvez até isso mesmo estragaria a relação dos três. Então eu acho que a JK fez uma escolha assim... Diferente, na verdade, do casal Harry e Gina. Sim. Que diga-se de passagem, eu acho que de todos os casais da série, esse foi o que ficou mais claro desde o primeiro filme, na verdade, que é a hora que a Gina vê o Harry. Pequenininho. Ela pequenininha, né? Ele era pequenininho também, mas a câmera focou muito nela também, ela olhando ele. E todas as vezes que ele ia para a casa dos Weasleys, ela olhava, saia correndo, não ficava no mesmo lugar que ele. Então ela tem uma paixão desde a infância mesmo por ele. E o Harry foi descobrindo isso aos poucos também, né? E ficou mais evidente nos últimos filmes, até mesmo quando ela dá o beijo nele na sala precisa, que eles vão guardar lá. E ela fala assim, se você quiser também, esse beijo fica em segredo aqui nessa sala. Então ali que despertou também o amor dentro dele. Agora, pegando carona no casal Harry e Gina, Harry e Cho. É, ficou bem chocho mesmo. Ficou bem chocho esse casal. Esse casal, o que foi isso? Eu não tenho nada contra a Cho. Pelo contrário, eu gostei dela como personagem na história. Ela deu umas mancadinhas aí nos filmes, mas essa história de colocar ela para tentar ter alguma relação com o Harry, não deu nada certo. Eu acho que foi um personagem que deu tão errado, mas tão errado, que ela começou a criar um destaque ali para cima dela. Você achou que ia engrenar, na hora que achou que ia engrenar, pronto, desabou tudo de novo. Mesmo porque ficou bem evidente que a Cho era apaixonada pelo Cedrico. Então ficou bem evidente. O Harry ali estava só tampando o buraco. Ah, estava ali, estou sem ninguém, vou pegar o que tiver. Um famosinho por outro, vamos ficar com um famosinho também. Mas foi, olha, essa tentativa de relacionamento, talvez até tenham colocado a Cho para o Harry perceber que ele gostava mesmo da Gina, mas foi assim, a Cho estava no momento de carência, o Harry estava ali, ele aproveitou, já que está ali, vamos lá. Vamos lá, antes acompanhado do que só, nesse caso. Mas que bom que não deu certo esse casal, porque eu ia ficar bem chateada. Eu acho que de todos eles é o único que eu torci, que realmente, meu, acaba logo isso, porque eu não aguento mais ver isso. Eu acho que de todos os casais que tem na série toda, eu acho que um vale a pena a gente comentar. Tonks e Lupin. Ai, gente, eu cheguei. Eu acho que foi um casal tão natural que aconteceu também, uma história tão bonita e que ao mesmo tempo mexeu muito com quem é fã da série. Os filmes, eles não mostram tanto, o casal dos livros, eles têm todo detalhe de como eles se conhecem e tudo mais. E foi um casal que todo mundo ficou super feliz que deu certo, né? E todo mundo chorou muito quando os dois morrem. Que inclusive, o filme mostra isso que realmente está igual ao livro, que na hora que eles aparecem, eles mortos, eles estão de mãos dadas. Porque eles morreram de mãos dadas. E aí eles deixam o filho, mas foi um casal que todo mundo torceu muito para dar certo, surgiu de uma forma super natural, né? Não foi nada forçado. Não foi. É aquela história de segundo plano que todo mundo gostou, mas infelizmente, estragaram tudo lá. Gente, tem muitos outros casais nessa saga toda. Comente aqui embaixo aquele que você acha mais legal de todos, aquele que você realmente, como diz hoje em dia, né? É, chiparia. Chiparia, é verdade. Quem você chiparia, Harry Potter? Qual casal que você chiparia? Lembrando que a gente vai ter um vídeo aqui no canal um pouquinho mais pra frente, falando aí do grande amor do Dumbledore, né? Sim. Que é um casal também que merece ser comentado. Com certeza. Mas vai ter um vídeo pra isso. Pessoal, gostou do vídeo? Se inscreva no canal, ative o sininho, comente aí qual casal você chiparia nesse vídeo. Nath, muito obrigado pela sua presença. Valeu. E é isso aí, pessoal. Comente também os casais que vocês odiaram na saga. É, esses tem vários, hein? Nossa, tem bastante. E nós vamos continuar com esse papo de Harry Potter ainda aqui em alguns outros vídeos. Com certeza. Tá bom? Pessoal, até a próxima. Tchau.